Dona Cedi é a nossa auditora. Tá tudo certo aí, Dona Cedi? Eu vou ganhar, hein? O prêmio de hoje, qual é, Marli? Você dá uma mexida aí. Olha pra cima, pra cima. Você, olha. Mexa, mexa, mexa. Só que é meu amor. Dá uma mexida aí. A última que colocou aqui de você, né? Foi eu. Vai, dá uma abençoada aí. Vai, dá uma abençoada aí. Marli, fala qual é o prêmio de hoje. Gente, ó, o prêmio hoje é essa lindíssima cafeteira aqui, ó. Mas, olha, não se esqueça. No dia 8 de dezembro estaremos todos no Clube da Saúde, no bairro de Sim Saúde. E lá tem um surteio bacana. Nós esperamos todos vocês lá. Certo, gente? Certo. José Francisco, por favor. Olhe pra lá. Mexa, mexa. Pegue um. É o sol, 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 senti. Tô tosando pela senhora. Tá bom, obrigado. Saiu, saiu, saiu. Saiu, mãe? Saiu, pega lá. Vamos lá, vamos lá. Bora. Cadê, cadê, cadê? Como é o nome? Verônica. Como é o nome? Verônica. Verônica é aqui. Maria. Uma salva de palmas para a Verônica, que passou por aqui. Esteve aqui na sede do Sim de Saúde. Vai, sinceramente. Como sim, seu. É o sim. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Não precisa se compreender. Aê! Deixa eu ver. Vem cá. Deixa eu ver. É o sacode, sacode. Fala, Maria. Você não acredita, eu posso ir pela senhora? Você não acredita? Pega aí, meu amigo. Lá. Não pega não. Não pega não. Não pega não. A chance foi dada. Quase. 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 Vamos jogar na de novo. Passa o prédio. Pronto, gente. Gente, é isso aí. Márcia Burejo pode entrar em contato conosco. Vamos entrar em contato com ela. Márcia Burejo. As duas de hoje. Maravilha. Márcia Burejo. Obrigado.